Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Hoje é dia 28 de outubro, segunda-feira, e como toda segunda-feira a gente tem aqui o 4 coisas que você precisa saber sobre alguma coisa de enfermagem. E hoje eu estou te trazendo um 4 coisas que você precisa saber sobre oxigenoterapia, tá bom? Bom, a pedido de vocês, inclusive, fiquei muito feliz que vocês aparentemente gostaram desse quadro, ele está indo bem. Acredito que é tudo que todo mundo quer, afinal de contas, é informação em pouco tempo, de forma direta, objetiva, papo. Então, alguns de vocês já começaram a escrever nos comentários ideias de outros vídeos, ideias de outras 4 coisas que você precisa saber sobre alguma coisa. E já comentando sobre esse algo a mais. Então, se você tem alguma ideia, se você quer um 4 coisas sobre algo na enfermagem, escreve primeiro aqui nos comentários que eu vou trazer para você, certo? Hoje, testando um novo horário, você está reparando, se você está assistindo esse vídeo na Premiere, que esse vídeo está saindo ao meio-dia, horário de almoço. Aí você está pensando, Fábio, por que horário de almoço? Porque é um bate-papo. Afinal de contas, é o tipo de vídeo que eu não gravo, meu estúdio que eu gravo está ali do meu lado. Eu não gravo ali no estúdio, não gravo com fundo verde, não gravo com slides. Eu simplesmente ligo a câmera e bato papo com vocês. Então, eu quero que esse seja um bate-papo, muitas vezes, para você assistir ali no horário do seu almoço. Você senta, coloca o celular ali, assiste e come e aprende alguma coisa junto. Mas vamos para a primeira coisa que você precisa saber sobre oxigênio-terapia, é que nem sempre que o paciente satura abaixo de 92%, você vai precisar administrar oxigênio. Sei que parece confuso, muitas vezes você fala, Fábio, não, calma, satura abaixo de 92%, isso já é prejudicial para o corpo, a pessoa já precisa de oxigênio de suporte e tudo mais. Porém, existem pessoas, os quais, devido doenças prévias, doenças crônicas, a quantidade, a porcentagem de saturação de oxigênio já é abaixo no sangue. Você vai colocar ali o oxímetro de pulso, você vai ver que vai ficar em uma média de 87, 86, muitas vezes, dependendo da pessoa. Eu vou citar exemplos, recentemente eu tive aqui no hospital que eu trabalho, uma criança que já passou por diversas cirurgias cardíacas e tudo mais, ela já tem uma doença prévia, uma condição prévia, que faz com que ela não sature mais do que 92% ou 91%, se eu não me engano. E quando mais do que isso, já é para ela a hiperóxia, que é um próximo ponto que eu já quero bater aqui com vocês para tomar cuidado com isso. Mas é basicamente você está dando oxigênio a mais, já é prejudicial para ela porque, lembrando, oxigênio é um medicamento. E como todo medicamento, você pode ter a toxicidade desse medicamento. Se você der a mais, você vai dar uma hiperdosagem desse medicamento. Então é isso que acontece em alguns casos. Então cuidado, sempre verifique aí qual que é a quantidade, a saturação basal do seu paciente. O segundo ponto aqui que você precisa saber sobre oxigioterapia é justamente esse. Cuidado com a hiperóxia. Eu já tenho um vídeo aqui no canal, inclusive vou até recomendar ele para vocês, que, agora só não sei se está aparecendo aqui ou está aqui agora, porque hoje eu estou gravando direto da câmera, aí eu não sei se ela está esperando para mim a imagem aqui ou não. Então em algum desses casos aqui apareceu algum card para você, de uma aula que eu falei sobre oxigionaterapia. E lá eu explico todas as nuances de como administrar oxigênio, quais são os sistemas que a gente utiliza, quanto que significa, ah, estou dando um litro de oxigênio, quanto que isso significa na FO2 do paciente e tudo mais. E lá eu expliquei que numa saturação, quando você tem uma saturação média de 99% até 100%, se é administrado oxigênio, pode ser que a PAO2, a pressão de oxigênio no sangue, quando você faz ali a gasometria, quando você faz um exame de sangue, aparece a PAO2. Pode ser que essa PAO2 esteja maior do que o ideal, ou seja, você já está com mais oxigênio do que você deveria, ou que você precisaria no seu sangue. Por isso, tome muito cuidado com a hiperóxia. Se der, para. Teste sempre. Duas vezes no seu plantão, se for. Três vezes no seu plantão, se for necessário. Tente retirar, tente ir abaixando os níveis de oxigênio. Por isso que é muito interessante, quando nós trabalhamos com equipe multidisciplinar, e todo mundo junto, e a gente bate esse papo e conversa sobre os casos, a gente geralmente estipula saturação-alvo do paciente. Inclusive, eu já postei há muito tempo atrás, muito tempo atrás, vou ver se eu reposto no meu Instagram, um hospital em que ele colocou na válvula, no fluxômetro de oxigênio, e pendurou assim, oxigênio-alvo, saturação-alvo entre 92 e 95, porque mais do que isso, prejudicial, menor do que isso, está faltando. Então, você vai sempre regular essa quantidade de acordo com o que o paciente está precisando, não dando também muito mais do que ele precisa. Uma outra questão sobre a hiperóxia, já conversando com vocês sobre isso, é que quando o paciente é retirado do oxigênio após um longo período de exposição à hiperóxia, recebendo muito mais oxigênio do que ele precisaria, ele não consegue mais se adaptar com a FO2 da atmosfera, que é 21%. A gente tem 21% de oxigênio no ar, normalmente aqui, respirando. Eu não estou respirando 21%, porque meu nariz está tapado, eu estava respirando uns 10% aqui, mas não tem jeito, é inverno por aqui chegando. Então, esse também é um outro complicador da hiperóxia, certo? Bom, a terceira coisa que você precisa saber sobre oxigênio terapia é que a cada litro de oxigênio, quando você vai lá demonstrar oxigênio, a cada litro de oxigênio, você está dando mais 3% de FO2 no seu paciente. Então, FO2, lembrando, a gente, a parte, o start nosso é 21% de FO2, porque é o que a gente já tem na atmosfera. Então, a cada litro de oxigênio que eu for dando a mais para o meu paciente, através de um catéter nasal, essa conta é sobre catéter nasais, máscara, máscara não relavante, com reservatório, sem reservatório, vão ter outras medidas, similares a essas, similares, mas vão ser outras quantidades. Então, por catéter nasal, se eu for administrar no meu paciente, ele vai estar recebendo 3% a mais de FO2 para cada litro de oxigênio que eu administrar. Então, isso é muito interessante para você saber ali, mais ou menos, quanto de FO2 ele está recebendo e quanto que ele precisaria. E aí, será que a gente precisa de um alto fluxo? Será que a gente precisa de um CEPAP, BIPAP? Isso daí é tudo negociável, tudo que você já consegue tirar como base também por esse pequeno cálculo. E até eu coloquei aqui como uma observação, ou seja, num catéter nasal, que você pode administrar ali até 6 litros por catéter nasal, o paciente pode estar recebendo, se você for contar 3 mais 3 mais 3 mais 3, vai dar até 39% de FO2. Preciso mais do que isso, então vou precisar de outros sistemas, um alto fluxo, por exemplo. A quarta coisa que você precisa saber sobre oxigênio-terapia é que você precisa saber parar de dar oxigênio para o paciente. Você precisa saber quando parar. Eu vou citar alguns exemplos. Aqui no hospital que eu trabalho, eu trabalho no setor, inclusive, de pneumonologia também. É infectolúrio, é tudo junto, mas o nosso forte ali são pacientes infecciosos, respiratórios, que muitas vezes são infecciosos também, e pacientes dermatológicos. Esse é o setor que eu trabalho. Então, aí sim, estão ali. Os pacientes respiratórios, dependendo do quadro deles, se for uma pneumonia, uma bronquiolite, são sombra-pediatria, é preconizado que a gente não administre oxigênio se a saturação está maior do que 90, ou seja, a partir de 90 para baixo, a gente administra oxigênio, 91 para cima, a gente não precisa administrar. E eu já vi algumas vezes, já recebi plantão, por exemplo, recebi pacientes de outros setores, isso é muito clássico. Quando a gente recebe pacientes vindo de outros setores, da própria emergência, eles vêm ali com 2, 3 litros de oxigênio via máscara, saturando 99%, e na passagem de plano, uma colega fala, sem oxigênio, saturando 85, 83, você fala, pô, beleza, está precisando de oxigênio. Qual que é a primeira coisa que eu, Fábio, faço? Eu deslido, de uma vez, oxigênio. E eu observo, claro, eu não saio dali do lado, se eu tenho esse tempo, se eu não tenho esse tempo, eu não faço esse teste ali naquele momento. Mas, eu desligo, e fico observando, pô, 80% eu acho dos casos, o oxigênio parou em 91, 90, vai ficar por 92, 91, isso com mais de 5 minutos, tá? Aí eu saio do quarto, falo para o pai e para a mãe, ó, você abaixa, você começa a apitar aqui esse aparelho, você toca a campainha. Mas eu volto daqui a 10, 15 minutos, que é que eu tenho que fazer mais alguma outra coisa, mas aí eu lembro, 10, 15 minutos, põe até muitas vezes o relógio para despertar, e volto no quarto para ver. Segue, sabe? Então, claro, pode ter sido num primeiro momento, quando a criança chegou na emergência, só que aí fez a inalação, provavelmente melhorou, só que nessa brincadeira já estava com oxigênio. E é muito confortável para a gente, como profissional de saúde, ah, deixa no oxigênio, porque está saturando bem com oxigênio. mas não precisa mais desse oxigênio, tá? Então, isso é uma criança, por exemplo, exemplos dessas crianças, por exemplo, que eu recebia, ou que eu recebo, é que dali em diante a gente já consegue tratar apenas com inalação. Então, inalação a cada duas horas, aí depois a cada três horas, depois a cada quatro horas, depois a cada seis horas, e depois a alta, né? Porque realmente a gente não tem mais indicação hospitalar, certo? Então, geralmente quando que a gente para de administrar o oxigênio? Como eu disse, aqui no meu hospital, preconizado acima de 90. Porém, normalmente, quando a pessoa está saturando acima de 92%, tá? Ou, numa gasometria arterial barra venosa, quando você tem uma PAO2 acima de 60 em ar ambiente, aí você corta já a administração de oxigênio. Certo? Bom, essas eram as quatro coisas que, ao meu ver, você precisava saber sobre oxigênio-terapia. Escreve para mim aqui nos comentários quais outros temas você gostaria de ver eu trazendo aqui nesse quadro para a gente bater esse papo. Escreve para mim nos comentários se você achou legal esse horário. Fábio, prefiro esse horário ou se não, Fábio, prefiro o horário antigo, prefiro a noite, tá? Vamos ajustando, eu vou pegar esse final de ano para fazer alguns testes aqui no canal, tá bom? Eu espero muito que você me ajude comentando aqui se você está achando isso legal, se você não acha, para a gente começar 2025 com o pé na porta já, com ótimos horários bem estabelecidos, com conteúdo de qualidade, tá? Como eu sempre tento trazer aqui para vocês. E eu, sei lá, pensei na ideia de ocupar um pouquinho esse espaço da hora do almoço para a gente bater esse papo. juntos. Inclusive, até voltei a esse formato, eu estava até montando aqui, montei o standzinho, câmerazinha, coloquei só uma luz ali na frente porque infelizmente eu estou contra a luz aqui e eu estava me lembrando do meu primeiro canal, não sei se você me acompanha desde o Papo de Enfermeiro, canal que eu criei lá em 2017 e era exatamente isso. Eu tinha uma lampadazinha assim na minha frente, a câmera com o standzinho, só que eu sentava na época na minha cama, lá no quarto. Então, me lembrou muito até as origens, que era esse bate-papo, realmente ligar a câmera, conversar, bater papo com você e eu espero que você também goste assim como eu gosto desse conteúdo. Se você gostou ou se até mesmo você não gostou, mas eu quero muito que você me ajude, clica no botão gostei aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para você não perder mais um vídeo aqui do canal e o que mais me ajuda neste momento é você clicar no botão compartilhar e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Estamos quase chegando na nossa marca de 50 mil inscritos, eu queria muito chegar a 50 mil até o final desse ano, então me ajude a atingir esta meta, quase caiu todos os papéis aqui. Bom, eu te vejo então no nosso próximo vídeo, na próxima aula, até a próxima, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri